Música Fala rapaziada, como vocês estão? Quem fala é em Fronts, canal Notbed Presence, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom rapaziada, no vídeo de hoje aqui, trazendo uma história muito da hora pra vocês, certo? Como vocês podem ver, pelo menos com essas três takes É basicamente nelas que a gente vai estar mostrando pra vocês Três efeitos muito legais mesmo pra vocês estarem utilizando Aí nessas edições, todos esses efeitos são nativos aqui do After Effects Então você não precisa de nenhum plugin externo pra estar utilizando eles Basta você ter só After Effects, abrir ele e basicamente você já vai estar conseguindo utilizar estes mesmos efeitos Então, antes pra gente estar começando o vídeo realmente, quero estar anunciando aqui pra vocês O nosso curso profissionalizante de After Effects O A-Express, caso você queira dominar o After Effects por completo E começar a atuar de forma profissional nesse mercado Editando videoclipes, edições mais avançadas Basicamente você vai estar dominando tudo de mais essencial que você precisa de saber Pra estar começando a atuar de forma profissional em cima de edição de vídeo avançada Morou? Confere aí no primeiro link do comentário fixado Ou aí na descrição do vídeo também, que também vai ter o link pra você estar se redirecionando Pra página de vendas E lá vocês podem obter um pouco mais de informações sobre o curso O que vocês vão estar recebendo juntamente Como é que tudo funciona E é basicamente isso então Caso vocês queiram também se aprofundar ainda mais Em efeitos mais avançados ainda do que os que vocês encontram aqui no YouTube No nosso canal, conteúdo grat Se você queira fazer esse upgrade pra conteúdos mais premium Mais únicos ainda Pra você realmente estar elevando o nível dessas edições Ampliando suas possibilidades de efeitos que você pode estar trabalhando aqui no After Effects A gente também tem o nosso módulo Down Effects Que basicamente lá dentro é um módulo focado apenas em efeitos avançados Os efeitos mais premium do mercado estão lá Basicamente todas as semanas a gente joga algum conteúdo novo lá dentro Pra você sempre ficar por dentro de todas as novidades desse mercado E manter acima o seu valor nele Então também vão estar deixando o link desse nosso módulo aí no primeiro comentário fixado E também na descrição caso você queira obter este módulo apenas de efeitos avançados Fechou rapaziada? Tem que contar que agora também está acontecendo uma oferta muito legal mesmo Caso você queira adquirir tanto o nosso curso Pra você estar dominando o After Effects por completo Como também o nosso módulo Down Effects Pra você estar aprimorando sua elaboração de efeitos avançados Então você pode estar adquirindo eles dois juntamente com 50% de desconto Ao você adicionar o Down Effects na hora da compra Juntamente do e-express que no caso é o nosso curso Fechou rapaziada? Então garanta aí sua vaga Não perca mais tempo Que vai estar compensando demais Mesmo você estar fazendo parte disso E sem mais enrolações Agora então vamos para o vídeo Bom, vocês podem ver aqui Estamos com essas três takes Igual a gente já havia mostrado E bom, o primeiro efeito que a gente vai estar jogando aqui Nessa primeira take É um efeito chamado CC Lens Ok? É um efeito de lente A gente vai estar dando um Ctrl D Aqui primeiramente Vamos estar jogando o CC Lens aqui por cima Dessa camada duplicada Então a gente pode adicionar o nosso efeito CC Lens aqui E basicamente a gente tem esse efeito aqui de lente Através aqui do Size A gente consegue estar definindo o efeito que a gente queira A gente pode mexer na convergência também e tudo mais Mas aqui para o efeito que a gente vai estar fazendo Basicamente a gente só vai estar trabalhando aqui com o Size E com o nosso Center Dependendo de onde você quer que o efeito saia Por exemplo, aqui de cima do Artista A gente posiciona Você pode definir a altura também De onde você queira que ele venha Vamos colocar aqui então no pingente ali do colar do Artista E bom, a gente vai estar habilitando o frame aqui em Size No nosso primeiro frame, ok? Vamos estar jogando ele lá para quantia que você queira No meu caso estou jogando aqui pelos 15 E basicamente a gente pode passar alguns frames para frente E estar levantando esse valor aqui para o quanto você queira Pode até deixar um pouco da distorção ainda acontecendo ali Caso você ache interessante E é basicamente então esse efeito aqui muito legal Que a gente acaba obtendo, certo? Primeiro efeito aí na ativa do After Effects Que vocês podem estar utilizando Inclusive vocês podem utilizar ele para fazer transições Como por exemplo, copiando esse silêncio Jogando nessa layer aqui de cima Mais para cá, por exemplo Basicamente a gente pode ocultar essa aqui A gente tem essa primeira take E a gente consegue passar de take Fazendo esse mesmo efeito, ok? Então basicamente esse é o nosso primeiro efeito Vamos agora aqui para o nosso segundo Que a gente vai estar utilizando essa take aqui Para estar mostrando ele para vocês Basicamente o nome do efeito que a gente vai estar utilizando aqui É CC Long Motion Podem adicionar aí na layer de vocês E basicamente vocês podem ver Que a gente tem tanto o notch 1 Quanto o notch 2 E basicamente a gente pode estar trabalhando com os dois Só com o 1 Aí depende do que você queira estar fazendo Os dois basicamente fazem a mesma coisa Podem ver que a gente tem esses dois anchor points aqui Que são o anchor point do nosso notch 1 Que no caso a gente mexendo aqui as coordenadas A gente consegue modificar a área que a gente queira Que o nosso efeito ocorra A gente também pode mudar aqui do nosso notch 2 E basicamente para a gente aplicar o efeito Basta a gente levantar aqui o amount Por exemplo E a gente consegue esse efeito aqui muito legal Certo? Você pode estar utilizando de diversas formas Com o bando com os efeitos inclusive Para obter efeitos muito sinistros E bom O que a gente vai estar fazendo aqui no caso É subir o nosso amount 1 aqui Ou 2 Caso você queira E posiciona o seu anchor point onde você quiser Jogando aqui pelo meio mais ou menos Não tem problema E a gente vai estar dando uma levantada Aqui no nosso fall off Ok? Vou deixar basicamente assim Para que o nosso artista esteja lá no fundo Certo? E nisso a gente só vai fazer uma movimentação Dessa espaçosidade que a gente acabou criando Para que o vídeo volte ao normal Então a gente vai passar aqui para frente Com o keyframe já habilitado Ali na quantia que você aumentou do seu amount E a gente pode estar zerando Então o nosso amount um pouco mais para frente E dando um play Basicamente esse efeito aqui que a gente obtém Pode estar alterando o anchor point De onde você quer que ele venha Jogando mais para o lado por exemplo E por aí vai Você pode estar criando isso aí A seu gosto E basicamente esse efeito aqui A gente obtém Show rapaziada Então esse foi o nosso segundo efeito Podemos vir agora então Para a nossa última take Que é essa daqui basicamente A gente vai estar jogando O nosso último efeito nela O nome do efeito é CC Scale Wipe E nisso a gente pode estar trabalhando Aqui também da forma que a gente quiser A gente tem essa direção Que é onde a gente vai obter A direção do nosso efeito Então a gente levantando Um pouco aqui do nosso stretch Vocês já podem ver que a gente consegue Essa esticada Para essa orientação que já vem aqui Da mesma forma a gente pode estar jogando Para onde a gente queira Por exemplo eu estou colocando 180 graus Se a gente queira que venha lá de baixo E nisso a gente pode estar controlando também O nosso center Pois ao a gente mexer o nosso center Que no caso é esse mesmo Anchor point A gente obtém o efeito acontecendo De acordo com aonde o anchor point está ali Então a gente pode jogar por exemplo Aqui para cima O nosso anchor point Mais ou menos por aqui Onde você acha que a estética Acaba ficando legal Pode habilitar um keyframe Podemos habilitar um stretch também Passar aqui para frente Podemos estar zerando O nosso stretch Revolta E podemos estar jogando O nosso anchor point Lá para baixo A ponto da gente perder O nosso efeito E também a gente pode Zerar o nosso stretch aqui E aí você vai fazendo Aí da forma que você acha Que fique mais interessante A movimentação Aí do que você queira Como distorção E é basicamente então Esses efeitos aqui Que a gente obteve Caso vocês queiram Aprimorar em efeitos Mais avançados ainda Sair apenas o conteúdo gratuito Que vocês encontram por aqui Vocês podem estar adquirindo O nosso módulo Down Facts Vai estar o link dele Para vocês estarem adquirindo Na descrição Lembrando que levando Junto com o nosso curso Express Vocês vão estar ganhando 50% de desconto Para estar levando O Down Facts junto Então não perca Essa oportunidade Garanta sua vaga Já E vamos com tudo É só o começo E tem muita coisa ainda Para vir pela frente Deixão rapaziada Bom espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Vai estar ajudando de verdade Também se ainda não for inscrito No canal Se inscreve aí Para estar acompanhando Novidades do mundo audiovisual Todas as semanas De terça e quinta Às 6 horas Ativa as notificações Para não ficar por fora de nada E é basicamente isso então Rapaziada Valeu para quem assistiu Até aqui Tamo junto Valeu E até mais Tchau Tchau Tchau